Quanto tempo... Eu lembro que tinha muita coisa ainda de Petrópolis, ainda, ou já veio pra São Paulo. Os primeiros seis meses foram gravados. Eles gravaram 15 episódios com a gente. Não, você tá falando de morar ou de gravar? Morar e gravar. Vocês gravavam. Os dois. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Morar foi... É, foi no meio de 2000. A gente gravou esses primeiros episódios. Não, gravar. Então, a gente gravou em Petrópolis, a gente gravou 15 episódios pequenininhos, vinhetas de um minuto, que eles iam pra lá gravar com a gente. E aí, eles falaram assim, ó, se a audiência curtir, aí vocês vêm pra cá, pra gravar aqui. E aí, a gente fez esses 15 episódios que passavam dentro do programa de um bordo. Explodiu. Explodiu, cara. E aí, a gente começou a fazer... Aí, no meio de 2000, eles alugaram uma casa pra gente, no Alto da Lapa. E a gente começou a fazer as gravações. Na verdade, na primeira vez foi de hotel. A gente ficava no hotel. Mas tinha essa casa que a gente gravou. Pra gravar. Pra gravar. Aí, a gente gravou ali os primeiros episódios do programa Hermes Enato, que os primeiros eram 15 minutos, né? Eram 15 minutos. E eram... Depois do João Gordo. Depois do João Gordo. E aí, a gente ficava no hotel. Depois, quando a gente foi fazer em 2001, a gente já começou a ficar 15 dias nessa casa. Morava lá. Morava nessa casa durante 15 dias e gravava nessa casa. Quer dizer, trabalho escravo. Vamos combinar? A gente tinha 20 anos de idade. Mas é trabalho escravo, né? Não, a gente gravava mil reais cada um. Mas é trabalho escravo. Caramba, mil reais. E eu já mudei. Porque você bota o grupo pra morar numa casa... Não, e o contrato... Você trabalha 24 horas. Eu comecei. E o contrato dizia que eles tinham que arcar com alimentação e hospedagem no período que a gente estivesse gravando. Eu lembro que eu mostrei o contrato pro meu avô, logo quando eu fui assinar, eu falei assim... Eu queria que você desse uma olhada e ele falou assim, ó... Filipão, seguinte... Tá sendo enrabado. Mas o negócio de ser enrabado... O vojo ficou esperto, cara. O sobrancelha grossa era foda, mano. Ele era foda. O vojo ficou bigode na testa. Filipão, tu tá sendo enrabado. Mas tu tá sabendo agora. Quando tá sendo enrabado, o importante é estar sabendo. Porque tu tiver consciência, tu não é porra nenhuma agora, cara. Assina essa merda e tenta a tua vida. Depois tu processa esses porra aí. Consenta essa porra de volta. Mas tá bom. E era muito divertido. Porque você morar e trabalhar no mesmo lugar... Não, isso era total. É meio camisa boliviana. Eu acho... Quando você começa, né, velho? Por isso que eu não tenho sentimento de nostalgia. Como falar assim... Ai, tem uns ex-vjs, tem grupo e o caralho... Romântico. Ai, MTV, o melhor momento da minha vida. Mano, foi legal. Sim. Eu gosto de tudo que eu produzi lá. Mas saudade eu não tenho. Minha vida é muito melhor hoje em dia. É. Eu tinha uma vida ordinária naquela época. Porra, era, cara. A gente tinha que morar junto. Porque a gente não tinha dinheiro pra morar só. E quanto tempo vocês moraram junto e gravaram, Bruno? Então, eu posso falar isso de uma maneira separada. Mas eles tinham salário já. Porque assim, os quatro ficavam... Moraram durante uns três anos juntos. Cara, tudo isso. Mais até. Mais até, né? Depois ainda continuou. No meu caso, eu já fui mó esperançoso. Eu achei que o negócio ia virar pra caralho. E em 2000... Com licença. Em 2000, eu casei com a minha primeira esposa e vim morar em São Paulo já. Foda-se. Caralho, meu. Eu sei que a mulher... Tá vendendo droga? Não, assim... Não, é tipo assim, caralho, tu tem certeza disso mesmo? A gente ganhava mil reais por mês cada um. Aí o aluguel da casa que eu aluguei... Primeiro ano. Era 500 reais. Metade ia embora. Metade ia embora já. E, cara, foi maluquice. Eu vim primeiro com a minha primeira esposa. E o Filipinho, o Marco, o Adriano e o Fausto. Eles ficavam indo e voltando pra Petrópolis. E depois, quando eles mudaram pra cá... 2000 e... 2001. Final de 2001. Final de 2001. Eles vinham pra cá e eles alugaram uma casa pros quatro morar juntos. Eles rachavam as despesas. Rachavam as despesas. A gente alugou a casa do programa. Era o João Rossi. A família dele tinha uma casa no Sumaré, do outro lado da Avenida Sumaré. A gente usou pra uma gravação. Aquele Hermes Renato da Pensão. Aí eu... Porra, essa casa aqui é grande. Eu olho já. Tava com ácaro pra caralho, mas porra... Mas tava pra alugar. Cabe todo mundo. Tava pra alugar a casa. Tava parada a casa. E o preço deve ser bom. Vocês vão rachar ainda, porra. Aí eu fui, desenrolo, ele falou assim... Não, vamos fazer... Eu lembro que o aluguel era tipo coisa de 1.500 reais. Uma casa no Sumaré é uma gigante, cara. Pra dividir em quatro, velho. Aí deu. Aí deu. Aí veio até o Away um período. Ele ficava nessa casa. É mesmo? É, ele ficava... Quando ele vinha gravar, ele ficava lá. Ele ficava lá. Pouquinha infraestrutura aqui até. Cheio de iMac e ó, no cu de vocês. Exatamente. É, mas qual a diferença? É isso aí. Rapaz, eu... Passava uma imagem de... Eu ouvi de um produtor, dono de uma produtora uma vez, que ele foi numa palestra de um diretor da MTV, que não é o Mantovani, vou falar aqui, porque pode parecer que seja um deles, mas o Mantovani não é. Esse diretor falou assim... E o Hermes? O cara te perguntaram na palestra. E o Hermes e Renato, como é que é? Ele falou assim... Ah, o Hermes e Renato são brilhantes. Você joga seis pizzas debaixo da porta e eles produzem uma temporada de roteiro. Caralho. É isso aí. Essa eu não sabia não. O cara não teve nem vergonha de falar essa porra, cara. Essa eu não sabia não. Eu sei quem é, eu acho. Eu falei assim, o cara não teve vergonha de falar? Não teve vergonha. Não teve vergonha. Ele falou assim, não, cara, o que me deixou mais em choque foi isso, porque ficou um clima ruim na palestra. Teu avô acertou. Nossa, com certeza. Porra. Macaco velho, né, mano? Acertou pra caralho. Macaco velho. Mas ele falou assim, porra, tu não tem... Ele falou assim mesmo, tu não é porra nenhuma hoje em dia. Não é? Assina essa porra. É, lógico. Começa. É, mas foi bom, porque a gente tinha 19, 20 anos de idade. É que eu falo. Normal. Então, ok, passar por esses perrengas. Eu, com 19, dormia numa Kombi no fim de semana em Campos de Jordão, cara. Pois é. Só pra poder estar. Passando o frio, na Kombi da rádio e só pra trabalhar. Eu fui dormir numa cama depois de quatro anos de São Paulo. Quatro? Quatro anos. Eu dormia no chão. Aí eu punha... Caralho, irmão. É um período que eu punha papelão, né, de baixo desse colchão. Ah, tá, tá. Só no meu quarto ano de São Paulo, que a gente lançou o Massacration, a gente começou a fazer show, eu falei assim, opa, tem uma rebarba aqui agora. Agora tá sobrando um troco, é. Aí comprei uma cama box. Caralho, quatro anos, irmão. É, é. No chão. Porra. Eles moraram juntos durante quatro anos, então. Foi mais. Porque depois ainda foram mais dois anos. Eu só fui morar sozinho mesmo, sem dividir a casa com ninguém. Acho que foi em 2009. Tá, que pariu. É, porque até 2009 ainda ficou eu e Marco dividindo uma casa na rua Emberê, em 1990. Aquela casa ali, meu irmão. Puta que pariu. Aquela ali tem história. Se a casa falasse, né?